Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo E vamos fazer um bolo de maçã delicioso e muito cheiroso E já vamos começar o passo a passo colocando em um liquidificador 3 ovos 3 quartos de xícara de óleo 1 xícara de açúcar E 2 maçãs sem semente cortada em pedaços pequenos Bate tudo até misturar e a maçã ficar triturada Se você quiser pode tirar a casca da maçã Eu acho que nesse caso aqui desse bolo não faz muita diferença Mas fica a seu critério Com tudo batido eu vou transferir essa mistura Pra um recipiente maior Porque o meu liquidificador ele é pequeno E aí não vai caber os outros ingredientes Mas se o seu aí for grandão Pode misturar tudo direto no copo do liquidificador Que não tem problema E você economiza aí a louça suja, né? E eu já vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E gente, tô chateado com vocês, eu não vou mentir não Eu fico vendo aqui o número dos vídeos Tem, sei lá, 5 mil visualizações E às vezes não tem nem mil likes Cês tão esquecendo de deixar o like pra mim aqui embaixo Isso é super importante Pro YouTube indicar meus vídeos, indicar meu canal E fazer isso aqui crescer Pra que eu consiga continuar postando receita aqui pra vocês Então me dá essa força aí Deixa um like aqui embaixo que não custa nada, vai! Mas continuando a receita Agora passando por uma peneira A gente vai acrescentar Duas xícaras de farinha de trigo Uma colher de sopa de fermento E meia colher de sopa de canela em pó Mistura bem até não sobrar nenhum gruminho de farinha Mas não fica batendo a massa Senão o bolo acaba ficando pesado Transfere pra uma forma untada e enfarinhada A forma que eu tô usando aqui tem 24 centímetros de diâmetro E por cima vamos adicionar Duas maçãs fatiadas sem sementes Polvilha com um pouco de açúcar cristal Dá pra fazer usando açúcar refinado comum Mas o açúcar cristal costuma dar um resultado melhor aqui Mas se você não tiver Pode usar o açúcar comum que também dá certo E polvilha também com um pouco de canela em pó E agora leva pro forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 35 minutos Ou até que espetando seu bolo com palito ele saia limpo Ou até que a sua casa esteja bem cheirosa Porque esse acho que é um dos bolos mais cheirosos Que eu já fiz aqui no canal Faz aí na sua casa que você vai ver a delícia que é E se você assistiu o vídeo até aqui Já deixa um comentário pra mim escrito Bolo cheiroso Eu espero que vocês tenham gostado Aproveita também pra ver um desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado Que eu tenho certeza que você vai gostar Um beijo e até a próxima receita Um beijo e até a próxima receita Um beijo e até a próxima receita Um beijo e até a próxima receita